Música Chegou em Patos o novo conceito de academia, a Start Academia, um ambiente amplo com espaço Kyris, equipamentos modernos, profissionais capacitados e planos que cabem no seu bolso, com direito a todas as modalidades. Start, uma academia para pessoas reais. Música A segunda edição do Pedal AISP, realizado pela Associação de Imprensa do Sertão Paraibano, aconteceu neste domingo no Dia dos Pais em Patos. O passeio ciclístico reuniu pais e filhos que comemoraram a data fazendo o que mais gostam, juntos e praticando esporte, como Charles e João Pedro. Eu já não tenho meu pai, mas eu me sinto orgulhoso de estar ao lado do meu filho, praticando esporte que é muito bom para a saúde, que é o pedal, diante de um grupo que reúne todas as famílias. Então é muito gratificante estar aqui e principalmente presente ao lado do meu filho. Muito bom, porque eu gosto de pedalar, ainda mais gosto de ficar com meu pai. Então é muito bom ter essas duas coisas e ficar aqui com ele. A Praça João Pessoa, no centro, foi o local de concentração dos ciclistas que participaram da ação. Vários grupos de pedal estiveram presentes e elogiaram a iniciativa. O ciclismo tem essa característica de união, de companheirismo. Então seria maravilhoso se mais pais viessem com seus filhos. Então em nome do Pedal A Bator, nós parabenizamos todos os pais no seu dia e agradecemos a eles por tudo. Além de estimular a prática da modalidade esportiva, o pedal foi solidário. O evento arrecadou alimentos não perecíveis doados pelos participantes durante a inscrição, que serão distribuídos para famílias de comunidades carentes da cidade. Essa ação é muito importante, principalmente nesse dia de hoje. Eu que não tenho mais pai, mas é importante que toda criança que vai receber esse alimento, e hoje não tem o pai, ou às vezes tem o pai, mas não tem condições, e estar recebendo esses alimentos é muito importante. Antes de começar, o diretor de esporte da ISP e idealizador da pedalada, o jornalista Paulo Costa, falou da expectativa para o segundo passeio sobre duas rodas. Nós pensamos na data, que é o dia dos pais, e nada melhor do que comemorar essa data com o passeio ciclístico, incentivando a saúde, a confraternização de pai, filho e amigos. Fizemos o ano passado, foi um sucesso, e esse ano, como você está vendo aí, já bastante gente, graças a Deus, atendeu ao chamamento e com certeza vai ser um sucesso. O passeio é curto, não é grande, é um passeio aqui dentro da cidade de 13 quilômetros, vamos percorrer as principais ruas da cidade. Desde já gostaria de agradecer a toda a diretoria da ISP, em nome do nosso presidente, Luiz Neto, ao empenho de muitos amigos, tipo Hércules Barbosa, se empenhou muito com o pessoal para estar aqui junto conosco, e agradecer a vocês, da TV Sol, que estão aqui junto conosco, sempre incentivando o esporte. Durante o percurso de 13 quilômetros pelas ruas de vários bairros de Patos, os ciclistas foram acompanhados por agentes de trânsito e tiveram pontos de apoio onde puderam se hidratar. Música 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 Chegou em Patos o novo conceito de academia, a Start Academia, um ambiente amplo com espaço KIDIS, equipamentos modernos, profissionais capacitados e planos que cabem no seu bolso, com direito a todas as modalidades. Start, uma academia para pessoas reais. Música 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 Música